Agora a gente volta a falar sobre o coronavírus. Segundo o site da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, o número de mortos pelo vírus no mundo subiu para 492. E aqui no Brasil, a repórter Selma Dias acompanha as tratativas para análise do projeto de lei que vai permitir ao governo federal trazer de volta os brasileiros que estão lá na China. Selma, o que há de novo aí nesse assunto? Olha, Catiúcio, os deputados aprovaram a urgência dessa proposta e a relatora Carmen Zanotto acabou de ler o parecer. Houve ali uma negociação com a oposição que queria emendar o texto, mas o fato é que esse parecer chega sem alterações profundas, apenas mudanças ali no texto. Ficou acordado que na semana que vem o governo vai enviar um outro projeto de lei mais amplo tratando não só do coronavírus como também de outras epidemias. Seria um texto ali com mais ou menos 80 artigos que permitiria um debate mais profundo. Aí os parlamentares poderiam sugerir outras alterações. Agora em plenário nós temos mais ou menos 420 deputados prontos para votar o mérito dessa matéria que regulamenta a situação de emergência para combater o coronavírus e também permitir o retorno dos brasileiros que estão em Wuhan, na China. Essa proposta não deve enfrentar muita dificuldade aqui para passar, então a expectativa é que esse projeto seja aprovado ainda hoje. Catiúcio e Vanessa com vocês. Ok, obrigada pelas informações, Selma.